Felipe Neto fez um vídeo criticando o MC Biel, que é um funkeiro com cara de piroca murcha, que assediou uma jornalista dizendo que ela era gostosa, que se pegasse ela quebrava no meio, que mulher quando quer dar para o homem é só abrir as pernas. Isso é realmente uma coisa nojenta de se dizer. Basta você imaginar a sua mãe, a sua filha, a sua namorada ou esposa nessa situação. Só pode ser dita mesmo por um cara sem honra, sem moral, sem nada. E deixa eu te ajudar, Felipe Neto, você não tem muito conhecimento a respeito de música, mas aquilo que ele usa no vocal dele para parecer um robô se chama Melodyne ou Vivoco, é por isso que afinam a voz dele dentro do programa. Eu gostei particularmente daquele momento no seu vídeo onde você tira o óculos, olha para os seus espectadores com aquela cara de cibite baleado e fala Mulheres, vocês denunciam qualquer tipo de assédio. Gostei. Gostei bastante. Agora deixa eu te perguntar com sinceridade. Se o Biel tivesse dito para a jornalista o seguinte, que ela era a exemplificação da bosta conservadora, se ele tivesse dito que ela soltava um esgoto constantemente pela boca, se ele tivesse dito para ela que ela tinha uma cabeça de imbecil, que ela era uma mulherzinha de quinta categoria, se ele tivesse dito para ela que ela era uma escrota, também estaria valendo o assédio aqui, Felipe Neto? Porque foi exatamente o que você disse para Xirazade, quando ela disse simplesmente que é compreensível que um povo que vive em um país, que tem mais de 70 mil assassinatos por ano, cujo número desses assassinatos, apenas 1% é julgado, queira fazer justiça com as próprias mãos. Que é compreensível. Você diz que ela é escrota, mulher de quinta categoria. O ideólogo do partido que você apoia, que é o Paulo Guiraldelli, diz que a Raquel Xirazade merecia ser estuprada. Você fez um vídeo a respeito disso? Ou não? Ela merece todos esses xingamentos porque ela disse que uma pessoa é inocente até que se prove ao contrário? Quando não havia absolutamente nenhuma prova contra o Cunha? Hoje a gente sabe que tem. Mas na época onde ela disse isso, não havia prova nenhuma. Ela merece ser chamada de escrota, mulher de quinta categoria, imbecil, esgoto que sai pela boca, imunda. Esse tipo de assédio vale também, Felipe Neto? Você é exatamente aquela frase. Acuse-os do que você faz. Xingue-os do que você é. Gostei bastante do seu teatro.